Existe uma frase no mercado financeiro que é Se for errar, erre rápido e principalmente erre barato Tipo, errar todo mundo erra, mas fuja a qualquer custo de erros enormes Daqueles que flertam com a ruína Vai naquela direção de não colocar todos os ovos na mesma cesta Diversificar, controlar a exposição a muito risco, etc Claro, caro e barato depende muito do bolso de quem está errando Por exemplo, o Dana White acabou de errar grande Mais grande na ótica de nós, afegãos médios Mais grande a ponto de causar a ruína do evento dele? Não, claro que não O UFC virou uma franquia multibilionária Dana, que é jogador de Black Jack, pode, vira e mexe Se dá o luxo de fazer uma estripulia, torrar uma grana pra tentar inovar Ainda assim, foi o que aconteceu Dana cometeu alguns erros de cálculo incomuns pra uma velha raposa como ele Porque o UFC 306 desse sábado na esfera, vendido por ele como o maior show de todos De fato, deve ser grandioso, surpreendente, espetacular Mas também será uma catástrofe financeira Por quê? Porque a Dana White teve duas convicções, projeções que não se materializaram A primeira delas foi dita hoje na ESPN americana Ele julgou que a esfera, o palco, seria a grande estrela do show Porque ele esteve lá e ficou impressionado com o show da banda U2 Ele então achou que as pessoas fossem comprar ingresso pra esfera Pela experiência imersiva, diferente de tudo que tem no mercado Independente um pouco de card Porque lá é cheio de sacanagem Você pode escutar do seu acento a narração espanhol O acento chacoalha na hora do nocaute É tudo revestido por tela de 8K Você tá ali dentro de um filme Serão transmitidos também mini-filmes Entre as lutas contando a história do México nos esportes de combate E tudo foi gravado por equipe que concorreu a Oscar, Grammy, Ames Só a primeira prateleira de Hollywood Só que um, a esfera acabou de ser construída Ninguém nunca foi O boca a boca não chegou tão longe Pra esse evento serão no máximo 15 mil pessoas Obviamente pela televisão não é a mesma coisa E dois, a produção é inédita pra quase tudo E a conta já tá na casa de 20 tantos milhões de dólares Por isso o Dana White teve que cobrar muito caro nos ingressos Pra vocês terem uma ideia O Carrano trouxe no podcast do Seis Rounds a informação hoje Que cada ensaio custa um milhão de dólares Então quando os ingressos mais baratos saíram por 3 mil dólares O público assustou O ingresso é cerca de 60% do rendimento mensal do americano médio Adaptando pra realidade do Brasil, né? Salário proporcional Seria como se o ingresso mais barato pra um show custasse 1.700 reais Resultado, semana passada haviam 4 mil ingressos disponíveis Quase um terço Decidiram cobrar metade e ainda assim não tava saindo E olha que durante a montagem do evento O governo da Arábia Saudita chegou como patrocinador E tá subsidiando os custos Sem eles era só torra caixa Por isso virou esse Frankenstein multicultural O UFC Noche em homenagem à independência mexicana Nos Estados Unidos apresentado por árabes A conclusão mais óbvia pra essa celeuma é Bom, o público não pensou como o Dana White Não considerou que a esfera fosse o astro principal Carregaria o show sozinho E achou o card fraco Mas vocês entendem como o Dana tava meio de mãos atadas? Porque botando grandes estrelas O custo e o prejuízo poderia aumentar mais e mais Sem garantia de retorno Então as duas apostas dele não funcionaram A primeira, acabei de dizer O palco como chamariz Incitador de curiosidade E dois Chama o Miley como imã do público jovem O protagonista do card principal Dana agora tá com uma conta gigantesca na mão E vai precisar baratear mais e mais os ingressos Faltam poucos dias Ou simplesmente distribuí-los O presidente já cravou que nunca mais pisa na esfera É um de um E teve até que se justificar o conselho do grupo Endeavor Pra onde tava indo tanto dinheiro Lembrem-se Ele não é mais dono É apenas presidente Funcionário Se os números não fizerem sentido Será cobrado Terá que prestar explicações Mas eu queria focar aqui É na escolha do Miley como puxa-vó Claro, tem a questão do timing Nem todo mundo tava disponível Tem a questão de que as grandes estrelas Forçariam ainda mais o orçamento Mas ainda assim O Miley como lado A de um investimento tão importante Mostra claramente que a empresa quer que ele vire Tem fé que o cara vai pagar as contas já no futuro próximo Olha só Apostaram nele que não tem nada a ver com a cultura mexicana Num evento feito para o México E ele traz um adversário jordiano Que não tem o jogo mais chamativo do mundo Acontece que as estrelas de hoje É Gregor Poitain Adesanya John Jones Charles do Bronx Todo mundo tem mais de 35 anos Tá todo mundo mais próximo da porta de saída Mas e aí Querer que o Miley vire e seja um substituto Não quer dizer que ele vai virar Ele tem esse carisma e poder de influência todo Ele vai fazer 30 anos Até quando a gente acredita num potencial futuro Ignorando o resultado presente Ou já podemos concluir que do ponto de vista comercial Ele não teve o impacto esperado Porque o Miley já teve o seu momento definitivo Aquele capaz de catapultar Ele nocauteou um campeão dominante em poucos minutos O nocaute dele no Aljamão Sterling Lembra inclusive bastante O que o Conor McGregor fez no José Aldo Depois ele escolheu o desafiante Surrou Teve boa performance contra o Marlon Vera E se vingou do único que o havia vencido McGregor nessa altura Com Aldo e Nate Diaz já tinha explodido Já o pay-per-view do O'Malley com o Sterling Não vendeu nada Segundo o próprio Sterling Que o número tá ali no contra-cheque dele O UFC 299 foi bem de bilheteria Porque o card estava muito recheado E foi em Miami Mas o pay-per-view não bombou O O'Malley até culpou os links piratas por isso E agora temos demanda baixa Tanto física quanto digitalmente Pro UFC 306 Beleza, o resto do card não acompanha Como no UFC 299 Mas de novo Fica claro que o O'Malley não puxa bonde sozinho Sei que é injusto comparar o O'Malley com o McGregor O McGregor é o único E teve José Aldo, Nate Diaz e Habib no caminho O O'Malley não terá esses pares Só que ainda assim Nem tô mais comparando com o McGregor Tô comparando com os campeões atuais Não sei se há muita diferença em engajamento Tem outro A molecadinha Aquele impacto da geração mais jovem Não tem tanto poder de compra Nem compra pay-per-view Muito menos ingresso É uma geração acostumada a ter tudo de graça Esse foi o ponto que o Carrano levantou no podcast hoje Mas e aí Será que não vai virar? Ou só falta tempo e mais resultado a ele? De uma forma ou de outra Esse prejuízo do UFC na esfera Pra mim traz duas conclusões claras Um, experimentos são válidos, claro Mas em companhia de capital aberto Balanço no vermelho causa alvoroço Investidor não gosta de perder dinheiro Se a grana fosse do Sfertita ou do Dana White Dane-se ter um setembro ruim Mas as ações estão pulverizadas em fundos e pessoas físicas Muda muito de figura Imagina aí você investir suas economias 50k na TKO Holding do UFC E ver uma desvalorização de 10% Por causa de movimentos errados Que causaram desconfiança no mercado Em outras palavras Por mais legal que seja no próximo sábado Esqueçam a esfera E dois Ainda que não existam grandes alternativas pro médio prazo Algo me diz que o O'Malley pode deixar de ser essa principal aposta Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Você tá curioso como eu Pra assistir o que vai sair de produção Desse UFC na esfera Mesmo tendo prejuízo Investindo tanto E o que você acha do O'Malley como garoto propaganda da empresa Flopou? Tem que dar mais tempo? Não flopou? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor Pra gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral E não perde o podcast dessa semana Eu, André Azevedo e Lucas Carrano Debatemos as principais lutas desse UFC 306 Falamos também sobre o Fight Night no último sábado E você confere tudo clicando nesse link aqui do lado Ou nos agregadores de áudio Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Tá Wid Notмен! Tchau印 805 E até amanhã E até amanhã Tchau 10 12 14